Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto dupla aqui em Boituva Centro Nacional de Paraquedismo, sabadão de sol e um cara muito doido aqui, que é o Fábio E aí Fábio, beleza? Tranquilão? Tranquilão Toca aí, conta pra galera aí o que você vai fazer aqui hoje, meu braço Ah, tranquilidade de paraquedas Por isso tá amarradão desse jeito? É isso aí Saltar de paraquedas, o cara é completamente maluco, tem que ter coragem Tem que ter coragem, né? É isso aí galera, quem que veio com você? Ah, minha família aí, ó O que é? Essa galera toda aí? Essa galera toda aí, ó E aí pessoal, beleza? É isso aí, vai pular todo mundo? Vai pular todo mundo Vamos todo mundo Vamos bater a cabeça aí, olha pra cá, dá um tchau Valeu galera, vamos aqui Vamos bater, vamos bater V Dre? V R Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri